Olá meus amores, Pró Maria de volta aqui pra vocês e olha o cabelo dela até que já voltou ao normal, viu? Nossa aula de número 167, e aí? Como que os meus amores estão? Como é que esse terceiro ano maravilhoso, né? Tem passado aí nesses dias. Pois é, hoje mais um dia de conhecimento, mais uma aula da Pró Maria, mais um momento nosso aqui, no nosso juntinho e sempre lado a lado. Tem alguém aí que ainda, ainda, né? Não passou lá no YouTube para, olha, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar lá nos vídeos da Pró Maria, eu não acredito. Eu simplesmente não acredito, gente, que ainda tenha alguém aí que não tenha feito isso. Pois é, se você tá assistindo aí na TV, depois, olha, dá uma passadinha lá no YouTube para poder fazer isso. E tá lá de bobeira no finalzinho da tarde, né? Dando aquela zapeada no Instagram, olhando lá as novidades. Vai lá e faz o quê? Olha, procura a Seduc FSA e faz o quê? Olha, ó, começa a nos seguir para ficar aí por dentro de todas as novidades, certo? E enquanto você fizer alguma coisa assim, olha, essas dicas que é para a Maria dar, aqueles nossos momentos de aula prática, você tira aquela foto massa e, olha, marca a gente para a Seduc poder compartilhar aí a sua foto. Olha que bacana! Faz uma selfie assistindo a aula da Pró Maria, vou ficar muito feliz de ver vocês, tá bom? Mas chega de conversa porque agora é hora da nossa aula, nossa aula de número, como a Pró já disse, 167, tá bom? Então, vamos lá, a Pró vai abrir aqui o slide para vocês, para a gente começar. Ai, gente, eu achei até a menina e minha irmãozinha de caixinhos, olha só! Lendo, escrevendo e recordando, né? Bom, a nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, Pró Maria, né? Pró Maria Moreira, mais uma vez com vocês. Bom, e a foto hoje, inclusive, traz um spoiler aí maravilhoso, né? A menina está mexendo em alguma coisa aí. Bom, esse utensílio aí, esses utensílios, na verdade, porque a gente tem dois aí, remetem a alguma coisa? Será que tem alguma coisa aí que elas... Olha, essas duas coisas que a gente utiliza para tal coisa, né? Porque a menina está bem feliz, no lugar dela também estaria. O que será que essa menina está fazendo? Será que a nossa aula de hoje tem a ver com isso aí? Já conseguiram descobrir? Bom, o nome desse instrumento que essa menina está usando aí é foie, é o nome francês, tá? Na verdade, eu chamo ele de batedor, certo? Ou, ah, um negocinho de misturar. Serve aí, né, para misturar massa, certo? Para fazer mingau, creme. E, no caso dela aí, que eu acredito que seja isso, para misturar uma massa de bolo, né? Esse batedorzinho aí serve justamente para isso. E aí ele permite que a massa aí passe aí. Mas o que será que... Essa ideia culinária aí, né? Porque a gente não está no Masterchef. O que é que isso tem a ver com ler, escrever e recordar? O que será que tem a ver? Mas vamos começar a nossa aula. Bom, primeiro eu tenho uma perguntinha aqui para vocês, né? Você já ouviu falar em texto instrucional? Já ouviram falar? Olha o nome, instrucional. Na primeira imagem, tinha uma menina ali, né? Preparando alguma coisa. E aqui nessa imagem, a gente tem uma moça aí, né? Com um... Tipo um livro aberto, né? Um folheto aberto e várias coisas. Chave de fenda, escada, tem uma cola ali, né? Parece que tem uns parafusos também, um serrote ali no... No cantinho. O que é esse texto instrucional? A Proja já deu uma dica aqui para vocês. Quando a gente não sabe, de fato, o significado de uma palavra, que a gente pode olhar no dicionário ou tentar olhar a palavra e imaginar... Essa palavra que vem de uma outra é uma palavra derivada. Porque instrucional vem de quê? De instrução. Então, um texto instrucional vai ser um texto que vai trazer o quê para a gente? Instruções. Olha que bacana. Um texto, olha, instrucional. Então, eu posso dizer que é um texto que vai o quê? Me ensinar a fazer algo, não é isso? Então, aquela menina lá, no início do nosso slide, ela estava fazendo uma receita. E para se fazer uma receita culinária, a gente precisa de algumas dicas, de algumas instruções, não é isso? E uma receita, obviamente, é um texto instrucional, como a gente já viu aqui. E aí, nessa imagem, né? Nessa imagem aqui do lado, a moça, ela está olhando o quê? Um manual de instruções. Que também é o quê? Um texto instrucional. Você consegue aí me dizer quais são os outros textos instrucionais? Consegue? Tipo, ela está tentando montar alguma coisa aí, então é o quê? Aquele, ó, o manual que vem aí com objetos desmontados. Certo? Receita? Tá. Bom, uma bula de remédio, para você, é um texto instrucional? Pensa aí com a prova, vamos pensar quais são os outros textos instrucionais aí que vocês conhecem. Pois é, vamos começar aqui, né? Dar segmento a uma retomada de conhecimento com vocês. Bom, eu aposto que sim, né? Eu aposto que vocês conhecem aí textos instrucionais. Talvez não tenham ligado aí o nome, de fato, ao que era. Mas, quando a prova fez esse joguinho aí com vocês de palavras, vocês conseguiram sim entender o que é um texto instrucional e lembrar que a gente já viu isso aqui. Pois é, vocês poderiam até não estar aí lembrando do nome exatamente. Mas, né, a prova Maria está aqui para vocês e para ajudar vocês aí a fazer essa retomada, a relembrar esses conhecimentos. Certo? Bom, o texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a informação, tá? Ele vai informar você da maneira como você tem que fazer uma outra coisa, tá? Então, por exemplo, eu tenho um jogo, né? E aí eu não sei como a gente... Lembra que a Pró trouxe aqui para vocês, na verdade, vários joguinhos. Jogos da memória, o último jogo que a gente trouxe aí de linguagem, que foi para a gente utilizar o verbo e o pronome. Pronto, são vários joguinhos. Aquelas regras de jogo, pronto, aquelas regras também são textos instrucionais, né? Porque eles trazem instruções. E o texto instrucional é responsável por auxiliar na realização de ações. Tanto como uma maneira certa de fazer algo, como para montar um móvel, por exemplo, que foi a Pró disse aqui para vocês. Então, ele vai te auxiliar aí na realização de ações, como é o caso de uma receita, né? A maneira certa de fazer algo, né? De você jogar aí para quem usa jogos de computador, joguinhos do celular, jogos de cartas, né? Então, você precisa saber a maneira certa de fazer aquilo ali. Porque se você não souber a maneira certa, você não vence o jogo. Quem está em videogame não vai conseguir passar aí para a próxima fase. Então, é muito importante o quê? Que você tenha essas instruções, tá? Mas vamos lá. Bom, outro exemplo, tá? São o quê? São as receitas. Receitas, pois é, que dão o passo a passo e a quantidade certa para fazer um bolo ou uma torta. Assim, necessita-se dos textos instrucionais para realizar algumas tarefas, né? Então, olha só essa imagem aí. O homem está tentando entender aonde ele encaixa aí esses parafusos. Porque vai ser ali exatamente que alguém vai dizer, olha, esse encaixa aqui, esse encaixa aqui. Tá? E no caso das receitas, vem trazendo lá, né? Um texto instrucional que traz todo o passo a passo. E se a gente inverte aí alguma dessas coisas, obviamente que aquela receita, ela não vai dar certo, né? Vamos lá. Bom, agora a Pró tem um convite para vocês, né? Vamos aprender um pouco mais sobre receitas. E aí, topam aprender um pouquinho mais sobre receitas? Aqui vai ser tipo um masterchef hoje, né? Quem está pronto aí para aprender um pouquinho a mais aí, né? Vocês já sabem das partes aí que compõem uma receita, mas vamos lá aprender nunca, né? Nunca é uma coisa ruim, é sempre bom. Vamos lá. A Pró tem uma receita de uma coisa que ela gosta muito, tá? E que, inclusive, ela comeu hoje. Pois é, um cuscuz. Amo. E cuscuz, gente, cuscuz. Cuscuz deveria ser patrimônio ainda da humanidade, gente. Porque cuscuz, na verdade, ele combina com tudo. Cuscuz está aí. Substitui o pão, né? Que é outra coisa também que eu gosto bastante. E é fácil de fazer. Gostoso, fácil. Você pode tomar com leite, com leite e café. Com açúcar, com margarina, com manteiga, com ovo, com carne, com galinha. Com mocofato, com o que vier. Então, cuscuz é uma coisa que combina só acompanhado. Tem cuscuz doce, tá? Cuscuz recheado, farofa de cuscuz. Porque farofa já é boa, hein? Farofa de cuscuz, então, nossa. Mas vamos aprender aqui a fazer um cuscuz. E quem fizer esse cuscuz aí, por favor, né? Foto, porque a Pró Maria quer saber aí como é que sai esse cuscuz, certo? Vamos lá. Bom, você vai precisar do quê? Duas xícaras de chá de flocos de milho pré-cozidos. Que é o quê? Olha, o... Ó, a fubá. Tem a gente que faz com a fubá também, aquela fininha. Minha avó faz, fica delicioso. O meu compadre também faz. E é delicioso. Tem o flocão, né? Tem o coringa, tem o maratá. Tem várias marcas aí. E uma xícara de água e meia colher de sopa de sal. Se a gente observar aí nessa receita, isso aí é o quê? Os ingredientes, certo? Bom, duas xícaras. Xícara, né? Colher, são medidas o quê? Não convencionais. Lembra que a gente viu isso lá na aula de matemática? Pois é, e a Pró, inclusive, trouxe aqui na aula de linguagem para vocês relembrarem sobre isso aí. Bom, o que eu vou precisar? Ó, duas xícaras de, ó, massa para cuscuz, como você quiser chamar. E uma de água. E uma colher de sal. Eu já sei do que eu preciso. Pronto. Tem os meus ingredientes, já vou deixar tudo separadinho aí. Que é a primeira orientação que ele te dá dessa receita. Depois, olha só o que a gente precisa fazer. Depois vem o quê? O modo de preparo. Então, a receita, basicamente, ela é dividida nessas duas partes essenciais. Certo? Toda receita tem essas duas partes essenciais. Uma parte são o quê? Os ingredientes. A outra parte é o quê? O modo, a maneira como eu irei fazer essa receita. Tá? Bom, olha só o que tem aqui. A primeira orientação, que está até numerada aí, para a gente não se confundir, o quê? O passo a passo. A primeira coisa, coloque no recipiente os flocos de milho pré-cozido e o sal, né? Que são as coisas secas. Adicione água aos poucos, misturando bem. E aí, esse misturar pode ser com a colher, pode ser com o garfo, pode ser com a mão. Mas, se for fazer com a mão, o que a gente precisa fazer? Lavar a mão direitinho com água e sabão, não é isso? Porque tem que estar limpinho, porque a gente tem que ter higiene na cozinha. Tá? Depois, o que você vai fazer? Você deixa essa mistura aí descansar por 10 minutos. Certo? Aí, né? O que você vai fazer? Você vai pegar um cuscozeiro, ou seja, uma panela que é o quê? Olha! Específica, especial, só para fazer cuscuz, tá? E aí, nessa panela, você vai fazer o quê? Colocar água, né? Você tem que colocar água na cuscozeira. E, ó, depois você pega essa partezinha aqui. É para eu até mostrar aqui para vocês, tá vendo? Cheio de furinho. Coloca ali. E aí, depois, né? Você vai pegar, adicione a mistura umedecida na parte superior da mesma. Então, você vai colocar o cuscuz ali e vai fazer o quê? Levar ao fogo por 7 minutos. Mas aí, nessa hora de levar ao fogo, o que você faz? Você pede a ajuda de um adulto, exatamente. Pede a ajuda de um adulto. Bom, a minha avó diz o seguinte. Que cuscuz está bom quando ele cheira. Se você sentir o cheiro de cuscuz, é porque ele já está bom. E aí, você pode esperar esses 7 minutos. Também esses 7 minutos, o tempo aí de preparo, vai também ter uma diferença de acordo com o seu fogão. Porque, às vezes, o fogão da gente tem o quê? Olha, é bem potente e, às vezes, a chama do fogão está um pouco mais baixa. Então, se você sentir aquele cheirinho de cuscuz, olha, o cuscuz vai estar pronto. Então, o que foi que a Pró trouxe aqui agora para vocês? Uma receita. A gente já sabe do que é a receita. Deixa eu até voltar aqui para vocês. Porque aqui em cima a gente tem um título e ele já diz, olha, cuscuz simples. Aí, aqui embaixo, a gente já tem o quê? Os ingredientes. Eles estão escritos aqui um do lado do outro, mas poderiam estar aqui escritos um embaixo do outro. E depois disso, a gente tem o quê? O modo de pré-paro. É um texto instrucional que faz parte aí do nosso cotidiano. Fácil da gente encontrar. A gente consegue observar aí essas partes. Mas vamos lá, continuando. Não esqueçam de fazer o cuscuz não, tá? Que eu quero ver as fotos. Bom, receita é um tipo de texto composto de duas partes bem definidas, como a Pró falou aqui com vocês. Que são quem? Os ingredientes e o modo de preparo. Que, por sua vez, podem ou não vir indicados por títulos, né? Então, percebam que o modo de preparo, quando a Pró trouxe aqui para vocês, olha, deixa eu voltar aqui, não tem dizendo o que é o modo de preparo, né? Mas a gente já sabe pelo contexto aqui. Por se tratar de uma receita, a gente sabe que aqui você vai precisar de, né? Aqui é o quê? Os ingredientes. Aqui a gente já sabe, na verdade, que é o modo de fazer, porque é uma imagem, tem várias imagens aí, né? Que fazem com que a gente entenda que isso aí é o preparo. É isso? Bom, e aí a Pró está mostrando que pode vir com o título ou não, dizendo que são os ingredientes e o modo de preparo. Mas a receita, ela tem que ter o título dela. Porque imagine só, eu coloco os ingredientes e coloco o modo de fazer. E aí não tem título, eu não vou saber receita do quê. Eu não faço ideia. Bom, na primeira parte, como vocês viram, né? Na qual se encontram relacionados os ingredientes, estipula-se as quantidades necessárias para se realizar a receita. Então lá nos ingredientes vai ter tudo muito explicadinho, especificado. Olha, eu vou precisar disso aqui para realizar essa receita. Então, fica tudo muito mais claro. Tem o título, aí tem lá, né? Cuscuz simples, bolo de chocolate, pão de liquidificador, pizza de pão, lasanha fácil. Então é muito específico, porque tem lá, já o título, depois vem os ingredientes, depois vem o modo de você fazer. Olha o foie aqui de novo, né? Aquele batedor. Bom, essas quantidades, elas vêm descritas em unidades de medida, né? Gramas, mililitros, litros, xícaras, colheres, pitadas, entre outras coisas, né? Um copo, uma lata, né? Bom, por quê? Porque se eu estou ensinando para você alguma coisa, né? A gente precisa ter noção aí de medidas, né? Sejam elas convencionais ou as unidades de medida aí padrões, né? Por que a gente precisa disso? Para que a receita, ela dê certo. Eu não posso dizer, olha, para você fazer um curso, você precisa de massa de milho, água e sal. Tá, você precisa disso, precisa. Mas se eu não sei a quantidade, pode ser, por exemplo, que eu coloque um pacote de vitamílio ou um pacote de flocão e coloque, tipo, dois litros de água. Vai dar certo? Não. Então, é justamente essas quantidades que permitem que a minha receita, ela dê o quê? Mais do que certo. Então, eu preciso desses ingredientes, preciso que isso venha tudo muito explicado. E isso, né, do texto institucional é muito importante. Então, por exemplo, se você vai montar uma cadeira, né? Ele vai te dizer, olha, nessa embalagem aí tem tantos parafusos, você vai precisar disso. Olha, é uma receita de remédio. Olha, você vai tomar um comprimido, né? Tem aqui tantos comprimidos. Então, tudo vem muito explicado. Essa questão das quantidades. Você tá lá no jogo. Olha, são tantas cartas aí para cada um dos jogadores. Olha, podem jogar tantas pessoas. Então, a gente tem que estar atento aí a todas as orientações, porque todas elas são o quê? Muito importantes, tá? Bom, na segunda parte, né, em que se descreve como proceder na receita, bom, ou em outras palavras aí o modo de fazer, a gente aparece logo lá. Modo de fazer, como fazer, preparo, né? Os verbos quase sempre se apresentam no imperativo, expressam ordem ou conselhos, né? Então, a gente já viu aqui, verbo, aí é outra retomada para vocês. E esses verbos estão lá, olha. Coloque, mole, pegue, mexa. Então, isso são o quê? Ordens para você. Porque ele tá te dando uma orientação. Então, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, isso, isso e isso. Então, por isso, né, os verbos, eles ficam no imperativo. O que é uma coisa no imperativo? Que tá te dando uma ordem, um conselho. É isso? Então, por isso, a prova até é mostrar aqui para vocês, ó. A gente tá no doze. E... Coloque, tá vendo o verbo? Coloque, tá vendo? Deixe, leve, tá vendo? Adicione. São verbos no imperativo. Porque estão passando ordens. Mas isso também não é característica apenas da receita, não, tá? Esses verbos que aparecem aí para te dar esse conselho ou essa ordem. Então, nos textos instrucionais, eles sempre vão estar por lá, né? Eles sempre vão aparecer para dizer o que você precisa fazer, né? Qual a ação, lembra que verbo é ação? Pois é, qual a ação que você precisa fazer naquele momento, né? Essa ordem que você precisa seguir, esse conselho aí que você precisa seguir. Vamos adiantar. Bom, essa parte do passo a passo indica aí a sequência dos procedimentos e da junção dos ingredientes a ser seguida para se obter o melhor resultado da receita, não é isso? Então, voltando lá na receita do cuscuz, vocês vão observar o quê? Que existe lá um passo a passo, existe uma sequência. Então, para fazer aquele cuscuz, eu precisei primeiro molhar a massa e deixar ela descansar. Eu vou deixar descansar para depois molhar? Não. Eu vou colocar a panela no fogo, se eu ainda não misturei os ingredientes? Também não. Então, esse passo a passo aí, esse modo de preparo, ele vem o quê? E, ó, já na ordem de como você tem que fazer aí a sua receita, né? Em outros textos instrucionais, também você precisa seguir a ordem. Então, tipo, você vai montar aí, né, um carrinho. Ele está lá te dando as orientações, tá? Você vai começar do final para o início? Não. Então, você tem que seguir ali a ordem, porque ele está te mostrando como você precisa fazer. Por quê? Porque precisa, ó, de uma sequência. Bom, a Pró trouxe esse texto aqui, né? E vamos prestar atenção. Olha só. Dez laranjas. Modo de preparo. Corte as laranjas ao meio, sirva em seguida em uma jarra grande e exprima todas elas. Para extrair o líquido, retire as sementes. Fanta natural. Coloque toda a água e adicione o açúcar para adoçar, de acordo com o seu gosto. Mexa bem. Ingredientes. Um litro de água gelada, açúcar a gosto. Lembra quando a Pró falou aqui com vocês que um texto instrucional, seja ele uma receita ou manual, né? Uma bula de remédio, regras de jogos. Bom, eles precisam do quê? De uma sequência. O que foi que a gente aprendeu aqui nessa aula? Que uma receita é dividida em duas partes, não é isso? Bom, essas duas partes, elas aparecem aí nesse texto, que é o modo de preparo e os ingredientes. Esse texto aí, ele está seguindo uma sequência lógica ou tem algum probleminha aí? O que é que vocês me dizem? Está seguindo uma sequência? Pois é, para mim, para mim, não. Mas mesmo eles sem seguir uma sequência aí, a gente consegue extrair algumas informações. Será que se trata aí de algo líquido? É uma receita, a gente já sabe. Porque tem aí modo de preparo e ingredientes. Mas se trata de algo líquido, de algo sólido, você consegue identificar aí do que é essa receita? Primeiro, vamos pensar. Logo aí, no que deveria ser o título, que é aqui, tem aí dez laranjas. Será que é algo líquido, algo sólido? Será que é uma pizza, um bolo? O que você acha que é? Bom, aqui a gente vai, corte as laranjas no meio, sirva em seguida. Em uma jarra grande, esprema todas elas para extrair o líquido e retire as sementes. Isso aqui é o quê? Ó, são orientações do modo de preparo. Mas esse modo de preparo aqui, ele está obedecendo uma sequência? Não. Mas se a gente observar aqui do ladinho, ó, tem numerais. Um, corte as laranjas ao meio. Qual seria o dois? Ó, o dois está aqui. Mas vamos lá. Dez laranjas aqui seria o quê? Ingrediente, não é isso? E qual seria o título? Uma fanta natural. Então, a Pró trouxe aqui só coisa bacana hoje, né? Cuscuz e agora uma fanta natural. Então, o título seria fanta natural. O nosso modo de preparo, né? Seria o modo de preparo primeiro ou seriam os ingredientes? Primeiro viriam os ingredientes. Então, quais seriam os ingredientes, né? Dez laranjas, um litro de água gelada, açúcar a gosto, não é isso? Bom, vamos lá. Qual seria o modo de preparo? Porque já tem numerado aí, né? Corta as laranjas ao meio. Depois que eu faço isso, né? Em uma jarra grande, eu faço o quê, ó? Esprema todas elas para extrair o líquido. Depois eu vou fazer o quê? Retirar as sementes. Aí já vem o item 4, que já está aqui embaixo, né? Coloque toda a água e adicione o açúcar para adoçar de acordo com o seu gosto. A quinta orientação é o quê? Mexa bem. E a última, sirva em seguida. Então, é um texto que estava bagunçadinho aí, a gente já conseguiu arrumar. Mas por que a gente conseguiu arrumar? Porque a gente já sabia quais seriam o quê? As partes. A gente fez a leitura, a gente observou tudo direitinho. Vamos lá. Primeiro aqui, a Pró trouxe até uma atividadezinha para vocês. Verdadeiro ou falso? Bom, agora que você já descobriu, né? Tantas coisas sobre as receitas culinárias já estão aí, né? Todos aptos e prontos para irem para o Masterchef, né? Leia as trazes abaixo e você vai me dizer se ela é verdadeira ou falsa. Vamos lá fazer juntinho isso aqui. O modo de fazer pode também ser chamado de tempo de preparo. Será a maneira de fazer, o modo de fazer aí pode ser chamado de tempo de preparo? Bom, lá no Ruscuiz dizia o seguinte, né? Que ele tinha que ficar no fogo sete minutos, né? O tempo de preparo de uma receita é o tempo que eu levo o quê? Para fazer toda ela até ela ficar pronta. O tempo de preparo do Ruscuiz é de sete minutos? Não, porque sete minutos era o tempo que ele ficava onde? Olha, no fogo. Mas lembra que tiveram mais dez minutos lá? Que eram os dez minutos de descanso? Pronto. Só aí dez mais sete, a gente já tem dezessete. Mas aí tem o tempo de mexer a massa, de misturar a massa, de colocar água no cuscuzeiro. Então, para fazer um cuscuiz aí, o tempo de preparo seria do quê? De mais ou menos vinte minutos. Então, se eu tivesse que colocar o tempo de preparo daquela receita ali, eu iria colocar o quê? Vinte minutos. Certo? Bom, então será que modo de fazer e tempo de preparo são a mesma coisa? Bom, próximo aqui. Os ingredientes devem ser escritos antes do modo de fazer. Os ingredientes têm que vir antes do modo de fazer? E aí, o que vocês acham? Título, ingredientes e modo de fazer são as partes principais de uma receita. E aí, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Inclusive, eu dei spoiler disso aí logo lá no início, né? Bom, o título da receita se refere ao alimento que será preparado. O que vocês acham disso aí? Está certo ou está errado? O título da receita, quando tinha lá cuscuz simples, é o alimento que será preparado? Quando tem fanta natural, é o alimento que será preparado? Porque o alimento pode ser sólido ou líquido, né? Bom, o que vocês acham? O verdadeiro, o falso? Vamos lá. O modo de fazer é escrito na ordem em que as ações devem ser feitas. O que você acha? Elas podem ter... Ó, mudar de lugar, deveria ser por último, ser no início. Ou a gente precisa aí, né? Seguir essa ordem. O modo de fazer tem que ser escrito na ordem, né? Que as coisas, elas vão acontecer. Ingredientes, né? Devem ser listados um ao lado do outro. Será? A pró, inclusive, lá na massa de cuscuz, fala, olha, eles estão escritos aqui um do lado do outro, mas, né? Eles podem ser escritos o quê? Um embaixo do outro, né? Bom, o modo de fazer pode apresentar numerais para indicar a ordem em que as ações devem ser realizadas, né? O modo de fazer pode apresentar numerais. Inclusive, na receita da Fanta Natural, aí, tinha exatamente isso, né? Os numeraisinhos que, inclusive, ajudaram a gente, ajudou aí a gente a conseguir organizar essa receita. Então, eu acho que está certo isso aí, né? Bom, e as outras? Vocês conseguiram responder direitinho? Bom, a pró espera de coração, né? Que vocês tenham gostado aí dessa aula de hoje. Que façam a receita de cuscuz, certo? Tentem também fazer a receita aí da Fanta Natural. E, quando forem fazer essas receitas, não esqueçam de fazerem o quê? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, se cuidem, tá? E recebam um beijo aí da pró. E eu quero ver as fotos, né? Dessas receitas aí, quer dizer, ver todo mundo aí bombando, né? No Instagram. Sintam-se todos abraçados e beijados. E que em breve, né? A Pró Maria possa, de fato, dar aquele abraço bem apertado aí em vocês. Um cheiro no coração. E até a nossa próxima aula, que algo me disse que não vai demorar muito, tá? Cheiro enorme. Tchau. Tchau. Tchau.